Você tem a ferritina alta? Você sabia que a elevação da ferritina não necessariamente significa excesso de ferro, mas sim que seu fígado está doente? Se a sua ferritina deu acima de 400 nanogramas por ml, assista esse vídeo até o final, pois o seu fígado está pedindo ajuda. Olá família, bem-vindos, mais um vídeo aqui no nosso canal. A ferritina alta é um dos maiores sinais de fígado detonado. Mas a boa notícia é que é possível reverter esse quadro em poucas semanas. Nesse vídeo nós vamos falar por que isso ocorre e não, não é porque você está ingerindo muito ferro. E o mais importante, como reverter esse quadro. Então já vai deixando o seu like, o seu joinha, não deixe de compartilhar nos seus grupos, mostre que você está bem informado. E me responda, você tem a ferritina alta? Tem esteatose hepática? Fígado gorduroso? Quanto está a sua ferritina? Coloque aí nos comentários abaixo. Meus amigos, não deixem de visitar o meu site. Lá no meu site tem todas as minhas outras redes sociais, com conteúdos mais curtos sobre saúde, qualidade de vida, longevidade, boa forma. A lista de suplementos que eu uso e que eu indico, que vocês tanto perguntam. Moacir, qual o melhor ômega 3? Moacir, qual o melhor vitamina D com K2? Moacir, qual o melhor magnésio? Está lá no meu site, está lá as doses, as melhores marcas, como você usa. Meus cursos também estão lá. É www.dedidadoerdei.com.br Ferritina alta não necessariamente significa que você está ingerindo muito ferro na dieta. Hoje nós sabemos que a ferritina é um marcador inflamatório. Se ela está elevada, significa que nós estamos inflamados. Pior ainda, significa que o nosso fígado está inflamado. Quando o fígado se inflama, ele acumula duas coisas. Gordura, e aí nós temos o quadro de esteatose hepática, que é gordura no fígado, que provavelmente você já ouviu falar. Geralmente anda junto. O acúmulo de gordura e o acúmulo de ferro. Acumula ferro também. Mas ferro não é bom, Moacir? Ferro dá energia, transporta oxigênio para as células. Olha, a carência de ferro é um problema. É a anemia. Você fica fraco, desanimado. Mas o excesso também é problemático. Porque o ferro é oxidante. O ferro oxida as nossas células, detona as nossas células. Então, o ideal do ferro é estar ali entre 80, no máximo até 150. Passou de 200, já é sinal de inflamação. E se passou de 400, então, é porque o seu fígado está detonado. Por que isso ocorre, Moacir? Quais as causas? E mais importante, como reverter? Bom, nós temos três causas principais. A última você nem vai acreditar. Provavelmente você está fazendo. Então vamos lá. A causa clássica, que provavelmente vocês já sabem, por que ocorre essa inflamação do fígado? Excesso de álcool. Isso mesmo, meus amigos. O álcool causa a esteatose hepática, o fígado gorduroso, e o acúmulo de ferro no fígado. Inflama o nosso fígado. Significa que eu não posso beber nunca, Moacir? Não. Você pode beber moderadamente. Mas o problema do moderadamente de hoje em dia é que, por exemplo, aqui em Minas Gerais, o fim de semana, não, Moacir, só bebe no final de semana. O fim de semana em Minas Gerais já começa na quinta. Quinta à noite, já é a quinta sem lei. Bebe na quinta. Aí sextou, bebe na sexta. Bebe no sábado. Aí bebe no domingo. A semana tem sete dias, você bebe quatro. E não é uma, duas cervejas. A turma está exagerando, meus amigos. E aí vai gerar esse quadro de esteatose hepática, de acúmulo de gordura no fígado, de acúmulo de ferro no fígado. Então, o álcool moderado é moderado mesmo. Fim de semana só tem dois dias. E não é pra beber como se não houvesse amanhã. Então você tem que maneirar. E se a sua esteatose hepática está grau dois, grau três, o ideal é você suspender o álcool até que seu fígado volte ao normal. Essa é a boa notícia. Quando você suspende aquilo que está causando, a ferritina alta, o acúmulo de gordura no fígado, ele rapidamente volta ao normal. O fígado tem uma capacidade de regeneração muito alta. Então, dependendo do seu grau, você confirma isso fazendo um ultrassom ali do abdômen, você avalia isso. Se tiver grau dois, grau três, suspenda o álcool por uns 30 dias, 40 dias. Você vai ver como que isso vai melhorar. Segunda causa, excesso de medicamentos. As pessoas estão tomando medicamentos demais. Vai lá, toma medicamento pra baixar o colesterol, aí dá dor no corpo. Aí toma um medicamento pra dor. Aí ataca o estômago. Aí toma um medicamento pro estômago. Percebe? Aí dá mais digestão. Aí toma um medicamento pra melhorar a digestão. Aí, por causa de um, já foram quatro. Tem gente que toma dez, doze tipos de medicamento. Não é pra você parar de tomar os medicamentos que o seu médico prescreveu. Mas é interessante você conversar com ele. Realmente é preciso esse, 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 esse. Porque às vezes as pessoas vão em médicos diferentes e cada um passa um medicamento. E aí, quando você assusta, tem aquela caixa de sapato. Converse com o seu médico, leva a caixa de sapato, precisa desses medicamentos todos? Na maioria das vezes, meus amigos, até a metade dos medicamentos são suspensos porque um está tratando do efeito colateral do outro. Então, a segunda grande causa é esse excesso de medicamento. Agora, a causa mais comum. Tá assim, esses dois não são as causas mais comuns. A causa mais comum, a última, vem agora. Excesso de frutose. Frutose, meus amigos, é o açúcar que está presente nas frutas. Atenção que eu vou falar aqui. Não é excesso de fruta, é excesso de frutose. Porque quando você come fruta, você come uma maçã, você come uma banana, você come uma mexerica, você está ingerindo a frutose, mas está ingerindo fibras, está ingerindo as vitaminas, está ingerindo pectina, está ingerindo um monte de coisa. E a concentração de frutose é relativamente pequena. Mas, quando você toma um suco de fruta, por exemplo, um suco de laranja tem lá cinco, seis laranjas em um copo. Então, você ingere, e aquilo é frutose quase pura, tá, meus amigos? Então, você ingere uma quantidade muito maior de frutose. E nem é um grande problema o suco de fruta. Porque suco de fruta, se consome ali uma vez do dia, às vezes nem isso. É o xarope de frutose, o xarope de glicose, o xarope de milho, que está presente na maioria dos alimentos processados. Então, ó, refrigerante. Refrigerante é xarope de frutose pura. Alimento processado, industrializado. Pode olhar na embalagem de todo o alimento industrializado, você vai ver escrito lá. Xarope de milho ou xarope de glicose ou xarope de frutose. Isso tudo é frutose. Então, percebe? Você ingere o suco de fruta, depois você ingere o refrigerante, depois você come o alimento processado, o alimento industrializado. Aí é uma carga de frutose imensa. E isso vai gerar o excesso de gordura no fígado e vai gerar o acúmulo de ferro no fígado. Está muito comum, meus amigos. Crianças, crianças de 8 anos com esteatose hepática grau 2, grau 3. Por quê? Refrigerante, alimento processado, alimento industrializado, é a batatinha, é o biscoito recheado. Tudo isso é uma carga de frutose que o fígado não suporta. Então, a terceira causa é a causa mais comum. E aí, moça, e como reverter? Você consegue reverter esse quadro ali, depende do grau, obviamente, entre 4 a 8 semanas. Muito simples. Suspenda o álcool. Dá uma reavaliada nos medicamentos, conversa com o seu médico, manter só os medicamentos realmente necessários. Tem pressão alta? Tem que tomar um anti-hipertensivo. É diabético? Tem que tomar um medicamento para diabetes. Mas tem muito medicamento. Hoje em dia é assim, né? Se você está triste, toma um medicamento para ficar feliz. Se está muito agitado, toma um medicamento para abaixar, para um sossega leão. Não pode ser assim, meus amigos. A vida não pode ser a base de medicamentos. Então, converse com o seu médico, dá uma estabilizada nesses medicamentos. E o mais importante, suspenda a frutose. Suspenda mesmo, tá? Suspenda. Suspenda. Nada de suco de frutas, nada de alimento industrializado, nada de alimento processado, nada de refrigerante. E eu recomendo até, se você está com um grau 2, grau 3, um grau mais elevado de esteratose repática, que você suspenda até as frutas doces, tá? Pelo menos aí por umas 4, 6, 8 semanas até seu fígado voltar ao normal. Conforme eu falei, ele se recupera muito rápido. Mas você tem que dar uma chance para ele, né? Meus amigos, meu site, hein? www.dedidadoerdreimoacyturojunto.com.br Lá no meu site tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico, meus cursos estão lá, tem materiais gratuitos. Não deixe de visitar o meu site. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Tem muita gente que se inscreveu lá atrás e não está inscrito, perdeu a inscrição. Confere aí para ver se você está inscrito. Confere aí para ver se você marcou o sininho, tá? Basta clicar aí em inscrever-se. Não se esqueça de marcar o sininho e não se esqueça de marcar todas. Com a gente também é a possibilidade de se tornar membro desse canal. Os membros têm acesso aos vídeos antecipados. Eu consigo responder a todas as perguntas e eu vou colocar um material sensacional falando só sobre suplementos, mas só apenas para menos, tá? A partir de semana que vem, esse material já vai estar disponível lá para vocês. Então, seja membro do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amigos. Espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa. Até lá. Tchau. Tchau.